vou fazer outro vídeo aqui eu ia fazer um vídeo aquela hora da cachoeira não sei o que aconteceu parou e daí não consegui fazer o vídeo não fiz até um pedaço só olha lá que legal saindo água lá ó aquele buraco pra vocês verem até da gente colocar uma bica ali ó se a gente querer ó chique aí desce aqui pra baixo ó vem descendo pra cá ó legal ó lá aí desce outro rio de lá ó aí essa água daqui encontra aquela outra de lá é muito chique olha e aí é uma areia aqui ó branquinha a tira a tira a tira chamar cachorra para mim mas eu fazer companhia a tira é preguiçosa não gosta de andar mais eu não agora a madona gosta só que a madona não tá aqui agora saiu olha pra vocês verem que riqueza olha lá olha a natureza a paisagem linda né olha aí tudo verdinho vamos voltando pra trás vai cair socorro e aí a água dessa aqui e ali dessa outra água lá tá vendo a diferença e aquela água dali ó tem ferruja e essa daqui não tem ferruja limpinha é muito diferente e essa da cachoeira aqui ó ela é bem quentinha e essa que tem essa ferruja aqui é uma água gelada que sai debaixo de umas pedra e aí é muito gelada essa água a gente nem tomar banho aqui não porque é uma água muito gelada e tem muita ferruja né se a gente tomar banho aqui a gente fica cheirando ferruja olha lá onde tá saindo a água vocês verem aquele vermelho lá é tudo ferruja ó sai debaixo das pedras não sei porquê não sei porquê que sai essas ferruja essa água deve ser bom pra anemia que tem ferruja né olha lá as pedras lá tá vendo sai debaixo daquelas pedras lá ó a água aí dá essa ferruja aí ó não sei que mistério que é esse olha lá tudo com ferruja agora eu vou subir aqui subir aqui tem que segurar aqui ó porque aqui é uma subidinha bem difícil pra subir ai socorro consegui tô chegando no barraquinho de novo acabou de dar uma chuva aqui agora fala na chuva boa tudo molhado aqui é o lugar de dar banho no cavalo ó coloca ele aqui dentro esse quadrado aqui e daí dá banho nele marra ele esse pau aí ó e aqui tem uma mangueira e a mangueira aí ó enrolado aí tem esse jatinho aqui ó ui tá vendo aí dá banho no cavalo queria dar banho até no gato dá o gato saiu em 120 então é isso aí pessoal o pássio tudo verdinho 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 lá longe vão lá tem uma matona porquinho deitado aí lá naquelas moita lá em cima ó tem uns pés de acalipe lá lá na casa do meu filho o quê? 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 que não é? A porca tá gorda, ela já tá de cria de novo, daqui uns dias, mais uns meses, ela já vai criar de novo. Cadê sua carinha, Akira? Cadê você? Cadê você, Akira? Cadê você, Akira? Cadê? Cadê você, Akira? Cadê, Akira? Que coisa feia, deitada. Com preguiça. Com preguiça, Akira. Com preguiça.